Segundo a polícia, a droga estava enterrada em um terreno na Freijúlio, zona sul da cidade. Ao todo, a viatura do Sargento Macedo apreendeu 440 buchas de maconha, 31 pinos de cocaína, 90 pedras de crack e 210 pinos vazios. O trabalho só foi possível devido a um monitoramento feito um dia antes. Onde nós estávamos fazendo patrulhamento nas mediações do Freijúlio, e avistamos um cidadão nos fundos lá de um quintal, em uma bananeira, tendo em vista que estava à noite, não havia possibilidade de gente efetuar prisão, bem como fazer a barredura no local. Então nós optamos para fazer o levantamento no dia de hoje. E hoje nós resolvemos retornar no local, porém o indivíduo não foi localizado. Então, assim que nós fizemos a barredura no local, eu juntamente com o Cabo Pacheco e mais dois militares do PPC Castro Pires, aí conseguimos localizar aquela grande quantidade de drogas, 440 buchas de maconha, alguns pinos de cocaína e 90 pedras de crack. Uma quantidade expressiva apreendida, Sargento. É correta. O que parece estava estocada, provavelmente ia ser distribuída ou revendida. Possivelmente para abastecer a zona sul da cidade. Com certeza, porque tendo em vista que o local que estava, estava muito bem escondida, né? Então, deduz que era local realmente de guardar drogas. Local reincidente no que diz respeito a tráfico de drogas? É, aquela área sempre é reincidente, né? Porque ali a gente já sabe que o pessoal realmente faz a movimentação. Então, tem vários locais ali que eles costumam esconder esse tipo de substância. Observamos aí que o tirocínio policial falou um pouco mais alto nessa questão. Então, o senhor que retorna até o Flotone depois do curso de formação de sargento, trabalhou muitos anos no GAT e logrou êxito nessa apreensão. É, assim, à medida que a gente vai trabalhando, a gente vai aprendendo cada vez mais, né? Sobre o trabalho que a gente vem desempenhando. E com o sistema de inteligência da polícia que dá o apoio para a gente, a gente consegue obter êxito aí nas apreensões. E com o sistema de inteligência da polícia que dá o apoio para a gente,